Aplausos De olhar Azulgado Um lenço De cores Nos seios Cruzados Nos lomos Da orelha Vigentes De prata Que viva Mulata Por ela O feitor Diziam Que andava Perdido De amor Um pobre Mascade Que em noites De lua Cantava Fomodinhas Luntos Magoados Amor A faceira Dos olhos Rasgados Amor Eu sou Confessário Com Foz de morada Amaz Que umulada E o pobre E o pobre Sem dor Chorava Na sombra Perdido De amor Chorava Chorava Na sombra Perdido De amor Hoje A encontraram Na escura Sem sala O O Cadre Da bela No Cama Vacio Em Valde Recortando Virou Caso Rio Em Valde A procura Nas Sombras Da Mata Fugir Fugir A Mulata E o Pobre Feitor Se Foi Devinhando Perdido De amor Se Foi Devinhando Perdido Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo Amo Te Amo Eu quero cantar com um amigo que gosto muito, que é um caipirão também, que é o Tião do carro. Gostou Amo Amo E An Un erto Per